A Suprema Glass é uma indústria de vidros que conta com uma linha de produção automatizada. Somos referência em vidros de alta qualidade. Atuamos focados nas exigências do mercado. Trabalhamos com transparência e segurança para levar o melhor produto para os nossos clientes. Além de uma equipe com mais de 70 profissionais qualificados, contamos com uma estrutura de 8 mil metros quadrados. Utilizamos maquinário de alta tecnologia, buscando proporcionar perfeição na produção dos produtos. Temos um dos maiores estoques do mercado em vidros laminados, temperados, laminados refletivos, espelhos e vidros especiais. A tecnologia que utilizamos garante agilidade e excelência em todo o processo de fabricação. Contamos com uma estrutura formada por docas para recebimento e distribuição de grandes cargas. Equipe especializada para realizar todo o processo de desenvolvimento com eficiência. Estamos localizados na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em frente à linha verde, próximo da cidade administrativa. A nossa missão é fornecer o melhor em produtos ao mercado vidreiro. Com o melhor atendimento, compromisso e qualidade. Seja nosso parceiro, entre em contato com nossa equipe comercial e agende uma visita. Legenda Adriana Zanotto